E aí galerinha, eu tô na área e hoje eu vou mostrar os meus recebidos. Cachorros! Olha, pro primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu ganhei esse da vovó, esse da vovó, esse da vovó, e esse da mamãe, e esse do vovô. Bora abrir, pessoal. Começando por aqui. Esse cachorro aqui, ele chama Dalmat. Vamos seguir, pessoal. E o Dalmatinha. E olha o Dalmat, pessoal. O Dalmat é esse. Olha, vem o livrinho dele. Vem o livrinho dele, pessoal. Olha. Olha o livrinho dele, pessoal. Agora, vem esse daqui, ó. Esse daqui é o labrador. Esse daqui é o labrador. Ele tem a cabeça meio amassadinha, mas tá tudo bem. Olha, olha o labrador. Esse é o caderninho dele. Vamos colocar ele em cima. E agora, é a vez desse daqui, hein, pessoal. Esse daqui foi o vovô que me deu, pessoal. Pessoal, tô abrindo. Ó, daqui eu já consegui pegar o que o vovô me deu. Ele tem a cabeça mais amassadinha também. Pode enfiar. O nome dele, eu não sei ainda. Esse daqui é Shiba. O Shiba é a racha dele. O Shiba. Ó, e agora vamos descer a esse. E o último é o que a mamãe me deu. O último. O Beagle. O último é o Beagle. E esses foram os cachorrinhos recebidos. E aí, galerinha, eu tenho sete cachorros aqui. Esse daqui é o Pluto. Oi, galerinha. Eu sou o Pluto. Oi, eu sou o Peludinho. Oi, eu sou o Bingo. Eu não tenho nome. Eu não tenho nome. Eu também não tenho nome. Eu também não tenho nome. É porque esse aqui, esses novos amiguinhos, a gente recebeu eles na nossa família hoje. A gente ainda não deu nome pra eles, né? Sim. Ai, coça a minha barriguinha. Ai, que delícia. Adoro que coça a minha barriguinha. Agora eu tenho novos irmãozinhos pra brincar comigo. Adorei. Eu também, Pluto. Vamos brincar muito e se divertir, né? Sim. Tá? Então, que tal, Arthur, se a gente pedir pra galerinha mandar sugestão de nomes pros nossos irmãozinhos nos comentários? Sim. Olá. E aí, galerinha? Comenta aí alguns nomes que vocês queiram pra esses cachorrinhos. Mostra. Mostra pra galerinha quais são os cachorrinhos que a gente precisa dar nome. Ó, só que tem que ser nome de cachorro, pessoal. Tem que ser quatro nomes de cachorro, pessoal. Aí os nomes mais legais que vierem pro nosso canal, a gente vai chamar eles, né? Sim. Então, galerinha, não se esqueça de mandar aí nos comentários, deixe seu like e ativa o sininho. É verdade, Arthur, eu esqueci. E ativa o sininho e se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. E fui. Tchau. Um beijo, um abraço e fui. Um beijo, um beijo, um abraço e fui.